Olá! Para você que tem uma jardineira ou um canteiro suspenso, seja em casa ou apartamento, e está à procura de uma bela planta, hoje eu vou te dar 10 sugestões, seja de plantas floríferas, como também aquelas cultivadas pela beleza da folhagem. E tentei selecionar plantas adaptadas aos diversos climas brasileiros. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Os canteiros e as jardineiras suspensas são situações muito comuns em prédios, apartamentos, como também em casas de dois andares. E em geral, as plantas indicadas a serem colocadas são plantas pendentes. E é muito importante você saber o clima da sua região, como também a incidência de luz solar, para adequar a melhor espécie. Você pode compor com uma planta só, fica lindo. Como também fazer um mix de plantas, aí fica a seu critério. Bora conhecer as espécies que eu selecionei? Vou começar com as floríferas e não poderia deixar de começar com os gerânios. É a primeira que eu selecionei. Gerânios são chamados, inclusive, de jardineiras, um dos nomes populares dessa planta. No caso, são gerânios pendentes, aqueles que ficam formando em cascatas lindas de folhas lobadas, com flores nas mais variadas cores. Em geral, são tons de rosas bem variados, como também tons vinhos, avermelhados, brancos, alaranjados e até mesmo bicolores. Os gerânios têm uma característica muito interessante, pois têm umas folhas mais serosas. Então, em jardineiras que ficam muito expostas ao vento, essa planta se desenvolve bem. E você tem que adequar aí a rega ao tipo de ventilação e insolação. Lembrando, plantas floríferas, como é o caso do gerânio, precisam de pelo menos 4 horas de sol por dia. A segunda espécie também tem essa consistência mais suculenta. São as 11 horas. Já são bem mais rasteirinhas, mas criam um efeito muito bonito, caso você queira colocar, às vezes, uma planta mais alta e elas como forração. Então, tanto vai ter o efeito caindo, como é o caso das 11 horas, que vão pender sobre as estruturas das jardineiras, quanto você pode vir com uma outra planta, caso queira, para deixar um volume mais alto. E elas têm diversas cores também. No caso, até tons amarelados. Muito graciosa, muito bonita. Adapta muito bem aos climas mais quentes e floresce ao longo do ano. Tem amarelo, laranja, vermelhado, branco, rosa e diversas outras cores. A terceira espécie são os brincos de princesa, as fúxias, que se adaptam melhor a climas subtropicais, de altitude ou também climas mais frios. São lindas as plantas. Tanto tem a versão trepadeira, quanto essas que são pendentes. E elas se arqueiam sobre as estruturas, deixando as flores ainda de penduradas. Muito lindas. Tem também diversas colorações. Em geral, as flores têm duas cores. As sépalas e as pétalas têm cores diferentes. Podem ser dobradas, como também com a inflorescência com pétalas simples. Em geral, são tons de rosa, branco, vermelho e arrocheado. Em diversas combinações e padrões. Eu tenho um vaso suspenso de lindos brincos de princesa no meu jardim interno. Porém, esse espaço pega pelo menos duas horas de sol por dia. Em climas mais quentes, pelo menos essas duas horas vai favorecer o florescimento. E em climas mais frios, ela pode pegar sol praticamente o dia todo. Mas é importante você tentar adequar a rega, principalmente se o local for muito ventilado. A quarta espécie são os abutilons, que também tem gente que chama de brinco de princesa. É esse que parece uma lanterninha chinesa. Linda planta brasileira, que tem essa coloração de flor vermelho e amarela. Que floresce ao longo do ano, mas principalmente na primavera-verão. E existe a versão do abutilon de folhas variegatas, como estamos vendo, como também com as folhas todas verdes. Ambas as variedades são muito bonitas. E elas criam um efeito cortina, cascata lindíssimo, principalmente em canteiros elevados. Pode chegar a ficar com mais de um metro de comprimento. E atraem beija-flores. E a quinta espécie também vai atrair essas lindas aves. São as russélias. São plantas lindas, muito rústicas, que toleram situações difíceis de serem cultivadas plantas. Às vezes, situações de incidência de sol muito forte, vento, como também pouca profundidade de terra. E, inclusive, pouca água. Às vezes, em canteiros mais altos, é difícil fazer irrigação, não é mesmo? E as russélias são ótimas opções. Elas são plantas muito rústicas. E elas atraem beija-flores. E as suas cores principais são vermelhas, creme e amareladas. Eu já vi russélia nascer no meio de greta de canteiro, no meio do cimento. E ela florescendo, coisa mais bonitinha. E o interessante da russélia é que nem aparece ter folhas. De tão fininhos são os ramos e suas folhinhas. As russélias florescem também ao longo do ano. E também criam um volume bem exuberante a essas estruturas. Bom, já falei bastante de flores. Agora eu vou mostrar um pouco das plantas cultivadas pela beleza das folhagens. A sexta espécie são os aspargos alfinete, ou simplesmente alfinete. Uma planta coringa, em situações de canteiros elevados, em jardins verticais expostos ao sol, e também jardineiras suspensas. Ela é uma planta muito rústica, que se enraiza muito, e cria um volume maravilhoso, com suas folhinhas bem em forma de alfinete. Dá umas florzinhas brancas, que são bem discretas, mas quando os frutinhos vêm, enchem de bolinhas avermelhadas, que também traz um mimo nessa planta. E essa planta tanto se adapta à meia sombra, quanto ao sol direto. E para se adaptar em climas quentes ao sol pleno, é importante você fazer regas frequentes. E se ela descrescer bastante, é interessante vir completando o substrato, ou mesmo replantando a cada dois anos, pois ela enraiza tanto, que às vezes consome a terra que está no canteiro. E aí ela começa a atrofiar. Então uma dica para vasos também, como também para jardineiras menores. Sempre está atento ao substrato, e ao reenvasamento dessa planta. A sétima espécie, é uma outra variedade de aspargos, ou asparagos. Ela é chamada de melindre, ou bambuzinho. Sabe aquele efeito mais suave, gracioso, delicado? Olha que linda que essa planta é. Olha como ela pode ficar arqueada, meio curvilínea. Parece até uma samambaia de tanta delicadeza que são suas folhas. Ela tanto tem o hábito trepador, quanto pendente. E ambas situações, cria esse volume gracioso. É importante observar que os aspargos têm às vezes pequenos aculhos, que são espinhos, curtinhos. Em ambientes de circulação de pessoas, não convém colocá-los. Pode machucar. O melindre também vai cair bastante. Pode passar de dois metros de comprimento, esse caimento, esse arquear das suas folhas. E sempre com essa ondulação na folhagem, e nos seus ramos. A oitava planta, já é para aquele ambiente de meia sombra. Às vezes que não pega sol direto, ou que pega um pouco de sol do início da manhã ou final da tarde. É chamada popularmente de cacto macarrão. Você sabe qual é? Sim, o ripsalis. Uma planta comum que a gente cultiva em jardins verticais, por exemplo, como também vasos pendentes. Mas cria um efeito cascata maravilhoso em jardineiras suspensas também. E ela cria aquele efeito retilíneo, muito bonito, que dá um contraste belíssimo com as texturas e cores do muro ou parede que está em torno. Existem diversos ripsalis, mas o cacto macarrão é o mais usado. E todas as outras variedades de ripsalis também poderiam ser colocados em jardineiras suspensas. Lembrando, ele é chamado de cacto macarrão porque é da família cactácea. E é um cacto de floresta epífito e brasileiro. Já que estamos falando de plantas cactáceas e também suculentas, as duas últimas selecionadas são plantas suculentas. Existem diversas suculentas pendentes que você pode utilizar, inclusive, mesclando as variedades. A nona espécie é o dedo de moça, que é uma espécie mais comum de ser cultivada e encontrada. Existem algumas variedades desta planta e as mais comuns são bem arredondadinhas ou com aquela pontinha mais aguda. E elas criam um efeito muito interessante e gracioso na composição. Você pode ir alternando as variedades para criar uma textura linda nessa jardineira ou nesse canteiro suspenso. As plantas suculentas se adaptam muito bem à meia sombra e ao sol direto, inclusive em ambientes com muito vento e, às vezes, pouco espaço de terra. Sabe aquelas jardineiras curtinhas, baixinhas que a gente tem, às vezes, numa região de um apartamento que pega muito vento e muito sol no período do dia, as suculentas são ideais. E a décima planta também é uma planta suculenta pendente, é o anzol. É tipo um dedinho de moça, mas repara na folhinha dele. Parece realmente um anzol. Olha que interessante, tem outras variedades também. Tem a golfinho, tem aquela rosário, que também poderiam ser colocadas. Essa variedade anzol, como essas que eu citei agora, são espécies que a gente pode cultivar à meia sombra. Se estiverem ao sol, elas tendem a ficar mais rosadas e, às vezes, os ramos não estão compridos. E se você quiser um efeito mais compacto dessas plantas suculentas, você tem que dar mais luz. E quando elas estão à meia sombra, elas ficam como esse vaso que estamos vendo, bem comprida. Esse, por exemplo, deve estar em torno de um metro de comprimento. Bom, selecionei dez espécies, eu tenho certeza que você está pensando em alguma outra planta que pode acrescentar na nossa lista. Caso passou na sua cabeça outra espécie de planta, seja florífera, seja de folhagem ornamental, seja suculenta, deixe seu comentário, ajude a aumentar a nossa lista. E se tenha ficado com qualquer dúvida, me pergunte. E não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar ele com seus amigos. visite as outras redes sociais do canal. E se for novo aqui, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima! e até a próxima!